Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Murilo e mais um vídeo aqui para o canal Petfish Brasil para vocês. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta que o pessoal tem feito bastante para mim que é Quantos peixes eu posso estar colocando no meu aquário? Bom, vamos lá. Não é uma pergunta simples, porque depende do tamanho do seu aquário, mas também depende qual a espécie de peixe que você está criando. E ainda tem a questão dos aquários comunitários, que não tem uma espécie só. Então, eu acredito, na minha opinião, que esse é um cálculo que você não tem que ficar fazendo como calculador. Por quê? Depende de fatores do tamanho do aquário, filtragem que você tem e o comportamento de cada espécie. Separei aqui alguns tópicos, não julguem esse quadro antes de eu explicar para vocês. No final de tudo, garanto, vai fazer um pouco de sentido. Lembrando que isso é a minha opinião, eu tenho 20 e poucos anos de experiência como aquarista. Não sou biólogo, não sou veterinário, mas ao longo desses anos da minha vivência, pode ser que aquilo que eu tenho aprendido na prática, pode ser que sirva para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Quantos peixes cabem no aquário, Murilo? Vamos tentar chegar a um consenso aí. Primeiro, tamanho do animal. Vamos supor que você tem um aquário aí de 100 litros. Dá para criar paulichinha? Dá, dá para criar paulichinha. Dá para criar Oscar? Dá, todo o tempo. Adulto, não. Dá para criar pirarucu? De jeito nenhum, adulto. Entendeu? Então, primeiro você tem que ver o tamanho desse animal. Se é um animal que cresce muito rápido, eu não recomendo você nem colocar o seu aquário. Se você vê que é um aquário que não vem para criar esse animal adulto. Se é um animal que tem um ritmo de crescimento muito lento, fica com ele um tempo. Quando não couber mais, se você não tiver condições de trocar de aquário, passa esse animal para frente. Mas passa para frente com responsabilidade. Não vai soltar o bicho na natureza. Então, vamos lá. Próximo tema, natação. Por que natação? Existem dois tipos de peixe, quando o tema é esse aqui. Peixe que nada muito e peixe que nada pouco. Vou te dar um exemplo. Pangassos, tucunaré, aruanã. Esses peixes nadam o tempo todo, nada rápido. Eles precisam de um bom espaço para estar se desenvolvendo ali, para ter uma qualidade de vida. Cascudo. Cascudo fica quase que o tempo todo parado. Então, às vezes, um aquário que você consegue colocar um cascudo, você não consegue colocar um maruanã ou um pangassos ou um tucunaré do mesmo tamanho que ele. Por isso, eu falo natação. Animais que têm o hábito de ficar mais parado o tempo todo, não têm uma necessidade de espaço tão grande quanto animais que nadam bastante. Minha opinião? Alimentação. Por que eu coloquei a alimentação? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você tem um peixe que come ração. Bom, simples. E aí vai ter dois tipos de peixe que come ração. Que suja pouco, que suja muito. Exemplo de peixes que sujam pouco. Paulistinha, peixe em espada, molinésia, pequenos ciclídeos, tetras. Vou dar exemplos de peixes que sujam muito. Mesmo na ração. Índios, oskers, são extremamente fortes. Eles fazem uma bagunça no aquário. Então, como eles fazem uma bagunça, eles vão gerar mais matéria orgânica. Logo, eles precisam de um aquário maior com um filtro maior. Beleza? E aí vão ter outros tipos de animais que precisam de mais espaço ainda. Por exemplo, tucunaré. O hábito alimentar do tucunaré. Dificilmente você vai ver um tucunaré pegando ração. A maioria dos tucunarés mesmo, em cativeiro, pegam alimento vivo de preferência. Tem alguns aí que pegam filé, mas a maioria é alimento vivo. O meu põe filé, o meu põe ração. Sim, você foge a regra. A maioria põe... Não estou dizendo que não tem. Tem tucunaré que pega ração, tem tucunaré que pega filé. Mas a maioria dá alimento vivo. Pelo menos os que eu tenho contato aqui, os que eu já tive. E o tucunaré, ele é um peixe extremamente predador. E o hábito dele de presa, por exemplo, em boca de jacaré, ele caça. Ele fica devagarzinho, 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 até chegar na presa. Quando ele chega na presa, ele acabou caindo a mesa. O tucunaré não caça assim. O tucunaré, quando você joga peixe de alimento no aquário, ele atravessa o aquário como se fosse um torpedo. Ele vai muito rápido. E mesmo que o tucunaré seja pequeno, quando você mantém ele em um aquário de menos de um metro, ele estressa com uma facilidade muito maior do que se você mantém um tucunaré no aquário de dois, três metros de tamanho. Então é um animal que mesmo em fases pequenas, quando ele está juvenil, eu não recomendaria você colocar um tucunaré no aquário de cento e poucos litros. Jamais. Minha opinião, se você tem a sua respeito, comente aí. Então, vamos lá. A alimentação influencia? Influencia. Pesque suja muito, pesque precisa de um grande filtro. Você não vai colocar um santo de 500 litros no aquário de 200. Então, a partir do momento que você tem peixes carnívoros, tem peixes que precisam de um sistema de filtragem jumbo, ou você precisa também de um aquário jumbo, para estar dando conta daquela matéria orgânica toda. Beleza? Então, vamos lá. Explicando isso tudo aqui, eu vou estar dando alguns exemplos aqui na prática. Lembrando que esse vídeo aqui, não dá para mim falar de todas as espécies de peixes existentes. Aquilo ali que eu coloquei foram exemplos. Beleza? Foram só alguns exemplos, para vocês entenderem que tipo de peixe que dá para criar em cada tamanho de aquário. Lembrando que eu não vou responder de forma direta, tá? Essa história de quantos peixes eu posso colocar no aquário, porque isso é um bom senso. Mas eu vou ajudar vocês a chegarem lá. Vocês mesmos vão responder essa pergunta no final do vídeo. Eu acredito que vocês vão estar conseguindo fazer isso aí. Beleza? Então, vamos chegar lá. Vamos começar pelo beta. Por que eu coloquei o beta aqui? Você quer alguns exemplos de peixes e alguns exemplos de tamanhos de aquários. E aí eu vou estar falando sobre algumas espécies que eu consigo colocar em cada tamanho de aquário. Vamos começar pelo beta. O beta, gente, é aquele peixinho que é o peixe que eu diria que é o mais torturado, pelo menos aqui no Brasil. Torturado mesmo, tá? Se você empurra aquela beteira de um litro para o seu cliente... Eu acho que o judiação. Eu tenho um beteira aqui? Eu tenho. Eu tenho que é de 3 litros, tá sobrando aí. Por que que tá sobrando? Porque todo mundo que chega aqui e fala... Murilo, eu quero um beta para um beteira. Você não prefere levar um aquário maior para o seu beta? Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que está levando um beta comigo. E aí as beterinhas menores ficam sobrando. As minhas menores são de 3 litros, eu acho que é extremamente apertado. E tem gente por aí que vende de 1 litro, tá? É criar o peixe num copo. Comete um crime e vai para a cadeia. Aí você fica lá exprimido, dói a lata de sardinha com os outros presidiários. Depois você me fala se o beta vai achar bom viver na beteira. Pronto. Desabatei. A quase de 10 a 30 litros. Porque eu acho que menos de 10 litros nem deveria existir. 10 a 30 litros. Beta. Um beta. Por quê? Porque você não vai entupir um aquário. Tem gente que tem um barro. Eu tenho muitos clientes que compram aquário aqui de 30 litros para criar beta. O cara vai lá e joga 10, 15 litros. Depois me liga. Anda, o aquário tá sujo. Por quê? Porque você jogou 10, 15 litros e 20 e poucos litros. Caramba. Falei para não fazer isso? Um beta. Ah, dá para pôr mais peixe? Dá. Tem alguns peixes. O beta vive sozinho? Recomendado. Ele é meio nervoso. Então, se o beta ou ele bate em alguém ou ele apanha de alguém. Por quê? Então, rabo muito longo. Então, tem uns peixes mais agitados que gostam de mordiscar que acabam machucando o beta. E tem outros peixes que, ao contrário, o beta bate neles. Porque são peixes coloridos, menores que eles, mais frágeis, que também nadam devagar. O beta acaba dando um cacete neles. Por isso, ele é recomendado para ficar sozinho. Jamais com outro beta. Mas, com outras espécies, é possível colocar sim. Eu já tive beta com cardume de Mato Grosso. Quando você coloca o carduminho, não é cardume, arisco, cardume, por exemplo. Você pôr barbo, sumatra lá, vai matar seu beta. Mas, Mato Grosso, polistinha, esse tipo de peixe, já vi muito no Google falando para não colocar. Aí, eu já coloquei e deu certo. Tanto polistinha quanto Mato Grosso. Por quê? Se você pôr um Mato Grosso, o beta vai matar ele. Se você põe 10, 20, cabe uma clara desse aqui. 10 Mato Grosso, cabe um pouco. O beta, são todos iguais, nadam juntos. O beta, ele desiste. Ele não vai se esforçar para tentar bater em 10 peixes. Ele não sabe nem qual que ele bate. São todos iguais, passam todos uma vez. Aí, ele esquece. Ele vai ficar dois dias nervoso com os peixes. Depois, ele acostuma com o peixe e fica a coisa mais linda do mundo. O beta com uns 10 Mato Grosso. Dá para criar? Dá para criar. Claro. Recomendado. 10 Mato Grosso, 10 polistinhas. Peixe de cardumim, que não são bravos, dá para criar ele com o beta, uma boa. Eu já criei. Deu certo para mim. 30 a 100 litros. Petras, barbos, sei lá. Eu estou olhando para baixo aqui porque tem um monte de peixe atrás da minha câmera. Então, a bateria já quase está atrás da minha câmera. Então, aí eu vou olhando aqui para dar um exemplo. Ó, é, sei lá. Rodófilos, tricogácer, colis, espada. Dá para pôr alguns ciclides anões aí. Dá para pôr muita coisa, mas deixe que seja peixe pequeno. Beleza? É peixe que a galera normalmente cria nesse aquário de 10 a 30. Eu recomendo você criar num aquário de 30 a 100. Não é um aquário grande. Qualquer lugar, você coloca um aquário desse aí. Beleza? Kingels. Tem gente que cria King aquário de 20 litros. Ai, que legal. Eu falo que o King cresce. King é uma mini carpa, tá? Suja muito. É muito porcalhão. Precisa de espaço. Se você, ao mesmo tempo que ele é porcalhão, você não consegue colocar uma boa circulação, porque não é bom para nadar. Então, se você colocar uma boa circulação, para fazer uma filtragem melhor, você mata seu King. Porque não dá conta de nadar na correnteza. Ele é todo gorduchinho e desengossado. Um cometa até vai. Agora, aqueles gorduchinhos você não consegue com a circulação muito top. Então, é bom ter espaço, tá? Um filtro robusto, com a bomba fraca e espaço. Cresce muito, suja muito, então precisa de espaço para nadar. Você consegue manter... O King tem um ritmo de crescimento muito lento. Não é igual o Oscar. O Oscar é o compreendimento com 5 centímetros. Passa 3, 4 meses e eles estão com 12, 15 centímetros. É muito rápido. O King não é assim. O King vai anos para crescer. Então, você consegue, pô, os King pequenos aqui, nesse, nesse, consegue... Não, nesse, não. Nesse, nesse você consegue. Mas a vida toda, aí eu já falo. Cara, daqui um ano, dois, já pensa que você vai passar eles para um aquário maior. Esse aqui é um hino, tá? Lembrando assim, se você quiser criar tetas nesse aquário, consegue um King, os nesses... Não pode, ao contrário, pegar os peixes de baixo aqui e criar um aquário pequeno, tá? Quanto maior, melhor. Eu sou dessa. Quanto maior, melhor. 200 a 500 litros. Ah, aqui também, ó. Dá para criar disco. Dá. Algum. Bandeira. Diz que é melhor aqui, né? Bandeira. Beleza. Eu não vou ficar falando toda a lista de peixes, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma espécie, pode comentar aí que eu vou ter o maior prazer de responder. Você não vai me perguntar das mesmas espécies que eu já estou dando exemplo aqui. E quantidade, Murilo? Bom senso! Quantidade é bom senso, tá? Obrigado. Depende do seu filtro. Não é só do tamanho do seu aquário. A quantidade depende do seu filtro. Mas um cara tem um aquário de 300 litros com uma renda de 400 litros hora. O outro tem um aquário de 250 litros, mas tem um santo de 200 lá embaixo. Qual que é melhor? E aí? Quem não sabe o que é santo, a gente vai fazer um vídeo falando a respeito. Boa! Vídeo sobre filtragem. 200 a 500 litros. Ciclídeos. Quando a gente fala de ciclídeos, o pessoal pensa. Africanos. Vou falar uma parada pra vocês. Ciclídeos é a maior família do reino animal, para que eu saiba. Não é só de peixes, tá? Do reino animal, de todos os bichos que tem ciclídeos, tem uma grande quantidade, variedade de espécies, tá? Os africanos são extremamente lindos. São os peixes mais lindos de água doce que se pode ter. Acho que só perde para os marinhos. Lindos, lindos, lindos. Mas eles têm ciclídeos africanos que crescem, tá? Mas tem uma grande quantidade de ciclídeos africanos que ficam bem pequenos. E por que você precisa ter um espaço? Porque eles são extremamente agressivos. Um persegue o outro. Você tem que ter um espaço muito grande para ele estar fugindo da briga. E você tem, então, uma quantidade muito grande de peixe para dispersar a briga. Basicamente assim. Um peixe bate em outro. Mas ele não bate em outros 30 peixes. Ele bate mais um. Então você põe dois no aquário, um mata o outro. Se você põe 30, esse um não vai dar conta de matar os outros 29. Por isso a latação de ciclídeos africanos. Beleza? Ciclídeos americanos. São um pouco menos agressivos que os africanos. Mas tem muitos ciclídeos americanos comercial aí. O Oscar é um grande exemplo disso. Que cresce caramba. Como é que você me põe um peixe que fica com 30, 40 e poucos centímetros no aquário de 100 a 200 litros? Eu acho apertado demais da conta. Vive, vive. Quer dizer, não vive. Sobrevive. Você tem que entender essa diferença. Ah, o urinão está tirando o curo no aquário dos exos. E o seu peixe não está vivendo. Ele está sobrevivendo. Se eu pudesse falar, ele ia mandar você para aquele lugar. Ele ia falar, poxa, fulano, me tira desse aqui. Você não tem dinheiro para comprar aquário maior para mim. Me solta numa represa na lagoa. Beleza, né? Ciclídeos americanos. Dá para criar de 200 a 500 litros? Dá demais. Tamanho ideal. De preferência, mais perto dos 500, porque dos 200 litros. Depende da espécie, tá? Por exemplo, você vai ter o Jack Dempsey. Num creste paranta, assim, igual o Oscar. Eu tenho, deixa eu ver, agora eu estou olhando para lá, porque meus ciclídeos estão para lá. Vou ter ali, é, Jaguar, cresce bastante também, espaçoso, agressivo. E eu vou falar, por experiência própria, eu tive já 4, 5, 6 rapazes ao mesmo tempo, todos com ciclídeos americanos em casa. E eles se pegam o tempo todo. É muito difícil, você tem que tirar um do aquário, pôr no outro, no outro, no outro, até dar certo. Sabe como é que eu tive sucesso com esse peixe? Pernalmente, você vai lá montar um aquário de 2 metros. Você junta, sei lá, você tem 4 aquários de 200 litros. Monta um aquário de 800 litros. Comprido, largo e alto. E pega todos aqueles peixes e joga num aquário só. Você vai estar lotando o aquário. Lotando quer dizer, como é a mesma litragem, vai ficar melhor. Você vai estar, não vai estar tão lotado assim. Você vai estar dispersando as brigas. Você vai estar dando espaço para todos eles ao mesmo tempo. E o principal espaço para eles demarcarem os seus territórios. Coisa que eles não conseguem fazer num aquário de 1 metro. Eles vão conseguir fazer num de 2 metros. Entendeu? Beleza? Por isso que eu falo. Ciclídeo, mesmo que não cresça tanto, igual um pirarucum, igual uma pirará. Dá espaço para os bichinhos, porque eles é agressiva. Eles ficam mal com os outros se ficarem num lugar muito apertado. Joia! Jumbus! O que eu quero dizer com jumbus aqui? Acima de 500 litros? Por quê? Pirarucum não é peixe para aquário, como é escuberto. Pirará também não. Então, olha lá, pintado também não. Arraio, então as arraias que você consegue colocar. Tem muito peixe que cresce, que cresce muito. Esse acima de 500 litros depende do que você está querendo colocar, tá? Então, por exemplo. Quero pôr um jundialbinho. O bichinho fica assim, ó. É um bagre que não cresce tanto igual a um pirará. Entendeu? Pelo menos um jundialbinho, né? Eu nunca vi um maior que esse aqui, num aquário. Então, não dá para você criar num aquário de, sei lá, 500 litros? Pirará não dá? Não dá. Pirará cresce rápido e fica muito grande. Não dá. Então, assim. Por que maior de 500 litros? Quero ter uma pirará, sei lá. Então, comprar um aquário de 2, 3 mil litros. Quero ter um pirarucum. Então, escava um tanque, 10 mil litros por cabeça. Ou 5 mil litros por cada peixe. Beleza? Quero ter... Boca de jacaré. Boca de jacaré é um lexosteus oculapus. É um peixe que fica mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. Só que ele é um peixe muito duro. Ele não consegue dobrar o corpo. Então, você precisa ter um aquário largo, bem largo. A largura do aquário precisa ser maior do comprimento do seu peixe. Para ele conseguir fazer a curva. Beleza? Então, assim. Qualquer jumbo que você for criar, pesquisa o tamanho que essa espécie vai atingir e os hábitos dela. Então, por exemplo. A uanã fica maior que o lexosteus oculapus. Mas o lexosteus do aquário fica mais largo que o dela, justamente porque ele não tem essa flexibilidade. O anã tem. A uanã, ela consegue fazer a curva ali no aquário. Embora, eu acredito que essa aquário devia ser maior para ela não precisasse ir apertar para fazer essa curva, né? Enfim. Quantidade. Ainda não falamos da quantidade. Só falando do tamanho. Por que nós não falamos da quantidade? Porque se você seguir essas regras e não enfiar 500 peixes dentro de um aquário pequeno, você não precisa se preocupar com a quantidade. A quantidade é o seguinte. Bate o olho no seu aquário. Você acha que tem mil peixes? É isso. Olha. Olha para o seu aquário. Você acha que tem mil peixes? Se a água está limpa, sabe se os peixes estão vivendo com qualidade? A chance de errar com a notação é maior, tá? Por quê? Porque assim... Chance de doença, chance de... Sei lá, vamos supor que acabou a energia e você tem um peixe no aquário de mil litros. Ele consegue ficar com aquele oxigênio ali, digamos que 10 horas. Se você tiver 10 peixes do mesmo tamanho, naquele mesmo aquário, já não é 10 horas de oxigênio. Aí já tem que dividir oxigênio entre todos. Uma hora. E já passa a ser uma hora. É um dos exemplos do porquê um aquário lotado é a chance de errar maior. Beleza? É bom lotar aquário com a peixes agressivos? Sim. Desde que você tenha filtro para isso e espaço para isso. Beleza? Moriu, ainda estou em dúvida sobre a quantidade. Mas se você não conseguir ter bom senso sozinho, não sou eu que vai colocar isso na sua cabeça, meu amigo. Então, por hoje é só. Muito obrigado a vocês. Obrigado por assistirem ao vídeo. Espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho essa temática. Vocês podem ver que meu vídeo não teve uma conclusão, porque eu não posso falar espécie, touro, espécie aqui, porque tem espécie demais no vídeo e ia levar milhões de anos para terminar. Então, é bom senso. Tem peixinho pequenininho, pode pôr um... Vou dar um exemplo. Quantos palestinhos você põe aqui? Cinco? Aqui? Beleza? Trinta? Sei lá. Aqui? Mil? Então, assim, é bom senso. Não pode, é o cara, ah, eu quero até mil palestinhos, mas não tenho dinheiro para comprar essa aquária. Então, eu vou pôr nesse, sabe, eu não leio esse. É um cara que não está em bom senso. O cara que não está em bom senso. O cara, ele está olhando para o peixe, para o aquário. Não consegue nem ver o fundo, está aquela coisa lotada, um peixe batendo o outro para nadar, não tem espaço. Paciência, né? Paciência, meu amigo. Então, tá bom. Um abraço. Conchê, valeu. Muito obrigado por assistirem. Fui!